TVE nos festivais vai a Cachoeira do Sul, capital nacional do arroz, para mostrar mais uma edição da Vigília do Canto Gaúcho. Nesta semana, confira as canções classificadas na linha Campeira do evento. Aproveite também para conhecer algumas atrações da cidade e a história da escrava que virou santa. TVE nos festivais, neste sábado, meio-dia.